Meu nome é Jamil Anstril, eu sou pró-reitor de pesquisa na Universidade Federal de Santa Catarina. E esse tipo de prêmio, ele tem uma importância fundamental para estimular as pessoas, principalmente os jovens pesquisadores da nossa universidade, a se engajarem cada vez mais em atividades de pesquisa e da mesma forma também apresentar os seus trabalhos de forma a conseguir ganhar ou ser escolhido para alguma premiação desse tipo. Não resta dúvida que esse tipo de prêmio tem um poder atrator muito grande, porque mostra um aspecto muito importante, que é a própria capacidade individual de cada um desses jovens que conhecem. Então, se você é um jovem, se você está interessado em se engajar na atividade de pesquisa, o faça. E a universidade e você, juntos, podem divulgar esse trabalho, que é um trabalho muito importante. E quem sabe você vai ser escolhido para ser premiado como esses jovens colegas seus estão aqui hoje.